Olá, eu sou o Vlad Oliver, vejam, nesse vídeo eu vou até confessar para vocês que de propósito eu não estou começando do zero, ok, porque eu acho importante para vocês que querem ver um vídeo sobre o Cycles, que é o render fisicamente correto do Blender, ok, que vocês assistam pelo menos os dois vídeos anteriores, ok, e entendam como que a gente chega, como que a gente abre e como que a gente configura, ok acredito que se eu começasse do zero, aqui a gente poderia perder algumas informações que são importantes vejam, uma das coisas que falam os desenvolvedores, como eu expliquei a vocês, a gente seguiu alguns tutórios mas voltamos aos tutórios da própria comunidade do Blender, no entanto, esses tutórios, eles são relacionados às versões antigas, estamos na versão 279, ok, nós vamos, como eu expliquei a vocês, tudo que a gente estudar na versão 279 por uma questão de seguir o tutorial da comunidade, nós vamos tentar reproduzir no 280 e vamos ver as devidas diferenças de ambas as versões, ok, por isso que ambas aqui estão sendo estudadas ao mesmo tempo o CycleRender, ele é baseado em nodes, portanto você pode fazer um troço aqui, veja eu vou levantar essa minha organização aqui, e eu posso vir aqui, onde eu estou com meu, provavelmente meu timeline, ok e vou mudar isso aqui para o Node Editor, veja, aqui, estou com a barra de rolagem do meu mouse, ok eu estou vendo a característica do meu material aqui, ok, e isto é uma coisa interessante da gente reproduzir veja, veja, dá para fazer a mesma coisa aqui, dá, no entanto, a única coisa que eu vejo aqui aqui, eu tenho o meu visualizador e meu, meu, onde é que está meu, shader editor, aqui, nós com o nosso shader editor barra de rolagem, ok, nós temos a mesma condição que nós temos na versão anterior, ok, veja, por que eu estou mostrando isso? porque ambos, ambos os cenários que a gente reproduziu aqui, estão fazendo uso de nodes, ou seja, deste tipo de arquitetura para produzir seus materiais, isto aqui é muito semelhante ao Corona, que a gente já usou muito semelhante ao Octane Render, o Octane Render, a gente usou muito este tipo de arquitetura para construção, para dar acabamentos definitivos aos nossos objetos e até no 3ds max, o 3ds max tem um node editor, hoje em dia, ok, que também faz uso desse tipo de, foi um dos últimos a adotar esse tipo de de organograma, ok, funcional do material, mas todos eles hoje em dia trabalham com as mesmas informações, ok, o importante aqui que nós estamos buscando é encontrá-las para mostrar para vocês como é que a gente faz a edição de um material, basicamente, de uma maneira assim, bem boba, eu tenho um glass aqui, por exemplo esse glass tem um glass, é, bsdf, é o sistema, hoje em dia nós falamos sobre ele no Cinema 4D, ok, e a gente pode vir aqui, vou dar um delete, por exemplo veja, o meu material fica totalmente black, ok, e se eu quiser dar um, se eu der provavelmente com um shift a, shift a, não, ctrl shift a, o shift a abre esse add aqui, não, não abre esse add, é abre o shift a, abre outro add, ok e eu posso vir aqui, vamos dar, por exemplo, um diffuse, clico no meu diffuse, e o que eu vou ter, eu vou ter um material difuso básico, que é aquele com o qual eu estava operando inicialmente, ele deve estar com uma alta incidência aqui de reflexo ou esse material não está aplicado, veja, cada vez que eu fecho aqui, é uma confusão danada muito bem, é possível que esse material, eu não sei dizer a vocês como é que é o sistema de, como é que é o sistema de aplicação para a gente finalizar aqui, eu gostaria de mostrar para vocês, vejam o seguinte aqui eu posso pegar com o botão do mouse, mas o G, ele também funciona, ok como tecla de atalho para mover aqui, isso é uma coisa interessante de dizer outra coisa, é, é o seguinte, com relação, eu vou voltar a explicar isso mais adequadamente mas, se você vem aqui, e vou dar um shift a novamente e vou dar um glass, por exemplo, apenas para vocês entenderem eu posso vir aqui, puff, vejam, eu troquei ok, eu troquei a minha, a característica do meu material e trocou aqui, inclusive, ok no entanto, vejam, vou vir aqui tem um jeito de fazer isso, tem um jeito de eu ele ser meio diffuse e meio glass? Tem ok, eu vou abordar isso no próximo vídeo ok, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês é que como que a gente acessa o Cycle como que a gente acessa o Nodes do Cycle para poder editar, ok e como que isso está afetando aqui o nosso Blender 2.80 ok, muito bem eu acho que isso dá um overview sobre isso e nós vamos voltar agora a falar sobre Node Editor no próximo vídeo, ok por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo